Se fosse de forma proporcional Igual era ali Seria bem mais caro o valor De cada bola de cerveja Vou colocar aqui rapidinho Só pra voltar a pauta Que eu esqueci de gravar Rapidinho, só pra aparecer Já volto lá Se alguém não terminou O que é que falta terminar Copiar a mod? Eu Tá Não enrola, tá louca Se a gente não atrasar Deram uma olhadinha na avaliação Acharam fácil Professora, professora Não pode não O que você tá fazendo aqui Nas avaliações É o gabarito Muito triste A pessoa depois me pergunta Se tá certo Eu não tenho como responder Pronto, Lucas Ok? Aí a outra, gente Que era só pra completar Eu coloquei uma foto aí Do Organiza as Ideias Aqui ele coloca Exemplos de adição De frações Com denominadores diferentes Lembrando que Quando os denominadores São diferentes Eu tenho que tirar M e M e C Transformar em frações De equivalentes 3 e 7 é 21 Então ficou Menos 14 Mais 15 Sinais diferentes Subtrai E pega o sinal do maior Vai ficar 1 e 21 Aqui, ó Você tem uma dúvida Sobre o M e M e C Pode falar Tipo assim Tem como eu só Tipo multiplicar Os dois denominadores De baixo? Não vai ser Não, tem como multiplicar Pode ser Você multiplica E depois Se der pra simplificar Simplifica Aqui nesse caso Daria certinho 3, 2, 7, 21 É Tá, obrigada Nada Quais são as Rafaela Que estão na aula? Rodrigues e a Garcia? É porque eu tô entrando Pelo tablet Tá, então é a mesma Rafaela Não é outro Então quem entrou Eu vou sair agora Do seu live A câmera Quanta Quanta Gabriela Em live Eu vou sair agora De novo E aí E aí E aí E aí Vamos confirmar O Marco não entrou mesmo ainda, né? Marco Rafaela Garcia e Valentina Não entraram, né? E aqui do São José, Isabela Abrão E Rafaela Fran Confirma, né, gente? Tranquilo? Eu entrei E o quem? Mais a Isabela Mais a Isabela Vou marcar O que está escrito Ali na Exemplo de divisão com frações Na segunda fração Essa aqui? Ali na divisão Ah, desse lado aqui, então Aqui, desse lado Aqui, Mária Eu já estou passando o maldo, tá vendo? É Aqui, ó Copia a primeira fração Multiplica pelo inverso da segunda Então é menos dois terços Vezes Sete quintos Aí multiplica Duas vezes sete, quatorze Três vezes cinco, quinto Menos quatorze, quinze avos Tá, obrigada Tem que eu mandar essa foto lá no grupo Às vezes fica melhor Aham, por favor Aquele lá está pequenininho, né? Eu vou mandar Pessoal Olha aqui, ó O que, Diogo? Você quer me mostrar, Diogo? Liga o microfone, Diogo Tá Aqui eu risquei Eu quero saber o resultado Você riscou, não estou falando nada O preto que está aqui Eu anotei, ó Estou riscando de novo De novo De novo Ah, tá Menos quatro vírgula oito Ah, tá Falar com o microfone fechado É meio difícil mesmo Confesso Às vezes a gente esquece Eu vou mandar lá Daí Separado em duas partes Acho que fica mais fácil de ver É porque ela é colorida Fica mais difícil E aqui, professor Que eu não consigo enxergar também Peraí Ô, Viago Tá com o celular aí, Diogo? Eu tô Eu tô mandando lá no grupo Dá uma olhada lá A ver se fica mais fácil de ver Porque daí lá dá pra aumentar, né? Aqui também Ah, mas mesmo assim, né? Aqui, ó Quero saber aqui Onde eu tô fazendo os Negócios Resultado Menos um vírgula dois Obrigada Mas eu mandei lá no grupo Se alguém quiser olhar por lá Fala aí Era o negócio do que ela mandou Dessa atividade no grupo Que tá pequeno A imagem Pronto? Você ouviu que chegou? Aí a número um É pra colocar verdadeiro ou falso, né? Então vamos lá A primeira Ele diz assim Mais dois Dividido por menos cinco É a mesma coisa Que menos dois Sobre cinco Sim Porque é mais com menos Menos, né? É verdadeiro O zero É um número inteiro Mas não é um número racional Falso Porque o zero Ele tá em todos os conjuntos Naturais Inteiros Racionais Inclui todos Menos três Dividido por nove É mais um terço Falso Porque mais com menos É menos Deveria ser menos um terço Todo número inteiro É um número racional Verdadeiro Todo número natural É racional Também verdadeiro E as dízimas periódicas Não são números racionais É falso As dízimas periódicas São números racionais Ó Coloquei aqui Então Verdadeiro Falso Falso Verdadeiro Verdadeiro E falso Ok, gente? Bom dia Bom dia Ok, mas quem entrou depois do marco? Eu não marquei Marquei agora Valentina ainda não, né? Rafaela Garcia também não Nicole marquei Presença já Rafaela Frank ainda não Então, então o sétimo Então o sétimo O sétimo B é só a Frank Garcia e Valentina A número 2 A número 2 13 é mais 2 Então vai ser 2 dividido por 1 Que é a última lá embaixo A 4 A 4 que é menos 8 A 4 que é menos 8 Menos 8 é quem? Menos 32 dividido por 4 Que dá menos 8 A 5 que é 4 É 20 dividido por 5 Que dá 4 E a 6 que é 6 E a 6 que é menos 1 É menos 16 Dividido por 16 Vai ter alguns que vão ficar em branco, tá? Olha lá A primeira mesma Ela fica em branco Não tem nada Aí depois é 5 1 6 e 2 Essa daqui fica em branco também Que é 1 sobre 2 Depois 4 e 3 Ok? Tem algumas aí que ficaram em branco Acertaram? Aí a número 3 Que era pra completar com menor Maior ou igual Lembrando sempre Sinal negativo A letra A é negativo Todo número negativo É menor que o positivo A B os dois são negativos Então quem está mais próximo do zero? Menos 5 ou menos 10? Menos 5 Então menos 5 é maior 3 sétimos e 5 sétimos 3 é menor do que 5 Como os denominadores estão iguais Eu só olho para o numerador 2 terços e 3 quartos 2 terços é menor que 3 quartos 4 nonos e 8 dezoito São iguais Porque se eu multiplicar por 2 4 vezes 2 é 8 9 vezes 2 é 18 Vai ficar igual São frações equivalentes Menos 2 terços e menos 2 terços e menos 4 quintos Menos 2 terços é maior que 4 quintos Ok? Termina aqui a 3 Essa G e H é da 4 Ah não, é da 3 mesmo Desculpa A G é denominadores iguais Então menos 7 é maior que menos 9 E 0 é um valor neutro 0 é maior do que qualquer número negativo Então 0 é maior que menos 1 inteiro e 3 oitados Ok? Aí a 4 era só olhar O ponto C está entre os números inteiros Menos 1 e menos 2 O número oposto ao 4 está indicado pelo ponto D O número B corresponde a 1 inteiro e 1 quinto O número simétrico 2,6 é indicado pelo ponto F O ponto A é o que está mais próximo do 0 O número 0,511 é indicado pelo ponto E Aí a 5 A é menos 85,2 A B é menos 86,4 E a C é menos 83,8 E a última é só para desolir de sinal Menos com mais, menos Menos 9,20 Menos com menos, mais 4,5 Menos com menos, mais 1 oitavo Menos com mais, menos 0,08 Aqui é módulo, né? Dentro do módulo é positivo Então menos com mais fica menos E aqui também é módulo Se é módulo fica positivo, bem escrito Tranquilo? Aí quem terminou isso daí pode guardar a pochila Aí nós vamos para a nossa avaliação Aí a 42 fica de tarefa, tá, gente? Tarecinha, saúde É alguém copiando ainda? Me falem, por favor Se tá copiando, se é ok Lucas Alves Terminou? Terminou, Lucas? Hein? Gabriel Hilário Terminou? Tá Pode tirar, Bruno Posso? Nicole terminou? Tranquilo? Terminei, professor Então vamos para a nossa querida avaliação Peguem a avaliação Todos pegaram a avaliação na escola, né, gente? Se alguém não pegou Vai ter que fazer em uma folha E depois passar para a prova, né? Então vamos lá, ó Primeiro exercício da avaliação Em cada caso Complete as lacunas Com maior que Menor que Ou igual De modo que as sentenças Sejam verdadeiras Então aqui É só você calcular, né? Olha lá Aqui é uma multiplicação Passa joguinhos de sinal E calcule Aqui é uma divisão Passa joguinhos de sinal Põe o resultado assim, ó Embaixo E daí você vai saber qual que é o sinal que você tem que colocar aqui Lembrando Negativo sempre é menor que qualquer número positivo Aqui mesma coisa, ó Tem uma divisão Faz joguinhos de sinal Aqui também é outra divisão Joguinhos de sinal Multiplicação E multiplicação Ó o sinalzinho aí, por favor Aqui divisão E aqui multiplicação É só calcular Observar lá o sinal Aí colocar lá se é menor ou maior Alguém quiser fazer algum cálculo Tem espaço aí na frente pra fazer Tranquilo? Isso daí dá pra fazer em um minutinho, hein? Nem isso não vai usar Vamos lá Tá lendo, gente? Quero todo mundo trabalhando Pode fazer? Aí você vai explicar uma questão A gente faz A gente vai pra outra Pode fazer Pode fazer Eu vou lendo A gente vai fazendo E vamos tirando dúvidas Não quero que ninguém deixe a prova pra fazer depois É pra fazer junto Na aula É pra fazer junto É pra fazer junto Obrigado. Primeiro ok para todos, então? Sim. A número dois, então. A dois são as expressões numéricas. O que eu não posso esquecer nas expressões numéricas? Primeiro eu tenho que resolver o parênteses. Não posso esquecer. Aí depois vai ficar um colchete, aí eu tenho que resolver a multiplicação. Aí depois que eu calcular todo esse daqui, que eu vou resolver esse mesmo. Professora. Professora. Quando a gente tem parênteses igual na B, a gente tem um menos... Eu vou dar outro exemplo, porque esse exemplo é da prova. Tem menos três, aí menos cinco, fecha parênteses. E o outro menos sete, fecha parênteses. Como é que resolve isso? Aqui, ó. Vou pegar esse que tá aqui na prova mesmo, ó. Vou explicar já, peraí. Então aqui, ó. Depois que eu calculei aqui o parênteses, vou calcular a multiplicação. Aí eu vou calcular o colchete. Aí por último que vai ficar menos cinco mais o resultado que deu aqui dentro, ok? Aí a letra B, ó. A letra B, eu vou calcular o quê primeiro na letra B? Vou repetir esse menos, né? Esse menos aqui não sai. Continuo esse colchete aqui. Aí eu já posso resolver aqui, fazendo joguinhos de sinal. E já posso resolver essa divisão também, fazendo joguinhos de sinal. Continuo o colchete. Aí eu vou calcular aqui dentro do colchete. Eu não sei se vai ficar uma soma ou subtração. Tem que olhar o sinal. Aí depois você faz joguinhos de sinal e tira o colchete. Tranquilo? Meu professor. E? Ah. Ali na A, cinco mais daí o colchete, menos oito. Daí o joguinho de sinal continuou o mesmo? Joguinho. Não, você vai fazer assim. Menos oito, mais três. Vai repetir vezes. Porque primeiro você tem que calcular esse parênteses aqui, ó. Aí menos três. Repete aqui o colchete. Primeiro você tem que resolver isso aqui, ó. Esse carinha aqui. Colocar o resultado dele aqui. Aí depois você vai multiplicar, fazendo joguinhos de sinal. Ok? Fazer já? Pode fazer? Tá, eu vou explicar as outras, que daí eu deixo vocês irem fazendo aí que vão tirando a dúvida. A número três, ó. Localizada no Oceano Pacífico, próximo às Filipinas, a Força das Ilhas Marianas é considerada o local mais profundo do oceano. Chegando a 10.911, abaixo do nível do mar. Já a cordilheira do Himalaia, no Nepal, Monte Everest, 8.848 metros acima do nível do mar. Então, um está abaixo, o outro está acima. Então, você vai olhar cada uma das alternativas. Essa daqui é só de marcar X. Olha para a retinha de cada uma delas e marque qual delas que representa melhor essa situação aí. Qual delas? Uma só, tá, gente? Uma apenas. Uma está mais certinho do que a outra. Então, só prestar atenção aí, que tá bem tranquilo. A quatro. Nessa reta numérica, foram localizados o ponto O, que indica a origem. Então, aqui ó, o ponto O indica a origem e foi marcado esse ponto P aqui, entre o número 1 e o 2. Aí ele pergunta, o número racional que representa o P na forma fracionária é, o que eu tenho que fazer? Se eu dividir 6 por 10, vai dar quanto? Ó, vou até colocar aqui, vai dar 0,6. 0,6 está entre 1 e 2? Sim ou não? Não. Então, tá, ó. Aqui é negativo, aqui também é negativo. Essas duas que são negativas, elas deveriam estar para cá, né? Então, não vai representar o ponto P. Então, só tem que analisar essas duas aqui, ó. Como que eu faço? Divide, 1 dividido por 4 e 7 dividido por 5. Aí você vai ver se o ponto P está, qual delas que vai representar o ponto P. Só dividir, ok? Tranquilo? Doutora, espera só um pouquinho. Esperar o quê, Diogo? Não, eu vou esperar até dividir não, Diogo. A 5 é, assinale as afirmações verdadeiras. Então, você vai ler, cada uma delas vai analisar e vai marcar somente as que são verdadeiras. Por exemplo, menos 3 sobre 2, que seria esse aqui, negativo. 3 sobre 2. Ele vai estar entre os números menos 2 e menos 3? Mesma coisa. Para eu saber entre quais números ele está, eu tenho que dividir 3 por 2. Quanto que é 3 dividido por 2? 1,5, certo? Será que 1,5 vai estar entre o menos 2 e o menos 3? Sim ou não? Vou dar uma respostinha aí para vocês. 1,5 ele tem que estar entre quem? O menos 1 e o menos 2, certo? Ele não vai estar entre o menos 2 e o menos 3. Certinho? Aí a outra. O número 3,22 negativo é maior que menos 3,21? Sim ou não? O módulo, lembrando que módulo, tira o final, né? Menos 1,5 é igual a 1,5. Ou seja, barrinha menos 1,5 é a mesma coisa que 1,5? Verdadeiro ou falso? O número 0,019 é racional? E 9 quartos e menos 9 quartos são simétricos? Aí vocês vão marcar, verdadeiro ou falso. Ok? Analisem bem, gente, para marcar. Marquem a caneta, por favor. A número 6, vocês vão completar as lacunas com essas palavras que estão aqui, ó. Todo número racional pode ser escrito como 1. Aí estão as palavras aqui para você completar. O número 3,777 é chamado de... Olha a palavra. Todo número é racional. Na reta numérica, chamamos dois números de... Se estão a mesma distância do ponto zero. E entre dois números racionais, existem infinitos números racionais. Aí marquem lá. Sete. Complete cada linha da tabela com as diversas formas de representar um número. Esse daqui é igual da pochila, ó. Fração irredutível, 2 quintos. Fração decimal. O que eu preciso lembrar? Se é fração decimal, embaixo tem que ser 10, 100 ou 1.000. Então, para eu achar a fração decimal, se aqui é um 5, eu posso multiplicar por 2. Porque se eu multiplicar por 2, vai ficar o quê? 2 vezes 2, 4. 5 vezes 2, 10. Já é uma forma decimal. Ah, professora, posso dividir? Posso. 2 dividido por 5. 2 dá para dividir por 5? Não, vai ficar 0, acrescento 0. 20 dividido por 5, 4. Então, eu já tenho o número decimal e já tenho a fração aqui, que é o decimal. Um número após a vírgula. Então, o que eu tenho embaixo? 10, 4 sobre 10. Ok? Um pronto aí para vocês já comer gente. Aí eu vou fazer os outros. Aí é 8. Determine o quociente, ou seja, divisão. Aqui é só fazer a divisão e o joguinho de sinal. Tem espaço aqui embaixo, pode calcular e põe a resposta caneta aqui em cima. Não esqueça de fazer o joguinho de sinal. A número 9 é a multiplicação, só multiplicar também e não esqueça de fazer o joguinho de sinal na multiplicação também. E a 10 represente esses números que estão aqui na reta numérica. Então, eu tenho 1,2. Então, eu vou marcar onde que vai ficar esse 1,2. Entre quais números, né? Aí você vai lá, marca a bolinha e marca, por exemplo, a letra. Certo? Aí, menos 3,5. Onde que vai ficar esse 3,5? 7 dividido por 2, 3,5. Se é 3,5, ele vai ficar entre quais números? Marca só a letra. Não precisa marcar um número não, tá? Boa prova pra vocês, qualquer coisa eu estou aqui, vão perguntando. Se quiser mandar no particular no ato, pode mandar também, tá? Façam com calma e é pra fazer toda a prova hoje. Não é pra deixar pra fazer depois. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Obrigado.